Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. O vídeo de agora, de hoje, é um FV, filosofia viva, filosofia comportamental, pensamento cultural, filosófico. É um vídeo um pouco central, por um motivo bem específico, eu sou formado em filosofia, graduado bacharel. Só, não sou mestrando nem doutorando, e provavelmente não vou fazer mestrando nem doutorando, porque eu sou fora da curva no sentido negativo, ou no sentido não socialmente adequado. Mas, falando da verdade da verdade, filosofia não é exatamente, e eu não entendo filosofia como é ensinado na academia, ou como é ensinado culturalmente falando. Aqui que eu estou fazendo nada mais, nada menos, eu estou fazendo aqui um sistema filosófico por diversão, por improviso. E todo sistema filosófico feito por todos os filósofos, são equivalentes. Toda cultura humana não consegue ter hierarquia sobre a diversidade cultural de um outro humano. É simplesmente entretenimento vivo, não negativo, entretenimento no sentido de vida, criar cultura, criar questionamento, criar filosofia, criar qualquer coisa. É como a gente consegue entender e realizar a realidade, e viver na realidade, e ser a realidade também. E é humano, é simples assim. Quando a gente estuda filosofia na faculdade, a gente aprende uma área de conhecimento, um campo de conhecimento, um restrito. É meio que uma bolha, se pode dizer assim. É uma bolha cultivada, com a fronteira cultivada. Ela é regada, ela é aparada, ela é, enfim... Ela é construída. A área da filosofia, assim como qualquer outra área, é uma área que foi construída no decorrer do tempo. E aí tem todo um peso de história da filosofia, do rigor da leitura do texto, do... Sei lá, o modo como se argumenta, a metodologia de análise, metodologias diversas de crítica de leitura, leitura contextual, leitura textual, mais focada nos conceitos. Tem um nome pra isso, a leitura estrutural, que a gente aprende no departamento de filosofia, que é das estruturas dos textos. Mas, na verdade, é verdade. Quando você fala filosofia, você não tá falando de uma área. Você tá falando de um instrumento humano. Mas não um instrumento que os humanos, alguns têm, outros não têm. Todos os pensamentos aqui que eu fiz no cultural, né? As variações do pensamento de filosofia comportamental. Pensamento sensorial, pensamento artístico, pensamento linguístico, pensamento racional, e... Foi mais um. Acho que são esses que eu fiz até agora. E agora eu tô fazendo pensamento filosófico. São inatos do pensamento intelectual. Todo mundo que tem um sistema nervoso central tem todos esses pensamentos. E não tem realmente uma fronteira. A fronteira, ela é moral e cultural. E aí vai no pensamento moral, provavelmente, que é posterior. Que é o pensamento qualitativo, que eu vou fazer posteriormente. Eu quero dizer que, isso como introdução ao pensamento filosófico, dentro desse segmento de filosofia comportamental, é que o pensamento filosófico não é entendido como uma história. Ele não é entendido como... Assim, aquilo que a gente chama de sistema filosófico é uma soma de estruturas intelectuais. De estruturas cognitivas e conceituais humanas. É uma máxima, é um axioma criado na amálgama herdada, logicamente, porque está dentro de um berço hereditário, no sentido de vir coisas dos outros mesmo, dos pais, dos antepassados. Mas a filosofia, ela não está na soma da história. A filosofia, ela está no indivíduo. Em todos os indivíduos, mesmo que ele seja analfabeto. O pensamento filosófico, do jeito que eu entendo, e isso é um modo que eu entendo as coisas, não é um modo absoluto. É simplesmente o modo menos hierárquico que eu consegui desenvolver. Porque eu odeio fronteiras. Eu odeio hierarquia. Quando eu estou na faculdade, lendo um livro e falando você tem que ler desse jeito que do outro jeito está errado, ou esse aqui é o jeito certo de ler, isso é o que a pessoa quis dizer, essa interpretação é a correta, ou você tem que fazer desse modo aqui para você passar na prova de mestrado, ou seguir carreira acadêmica, que eu detesto. Eu sou avesso a todo tipo de hierarquia, ou ordem. E eu acho que mata a filosofia. Porque a filosofia acadêmica, ela é estéreo. Ela é cíclica. Ela é autorreferente. Ela não é criativa. Ela é criativa no sentido de que ela desenvolve coisas novas, mas ela não é potente, digamos assim. Ela não tem potência transformadora. Os filósofos têm potência transformadora. E o como eu entendo filosofia é muito simples. Como eu falei, filosofia é uma ferramenta. Assim como o pensamento racional é um modo de você conseguir estabilizar a realidade, colocando referenciais em objetos, você pega um pedaço de metal e fala que isso é metal, e racionaliza aquilo. E aquilo se torna metal a todo instante. Toda vez que você se refere àquilo, ele é metal. E está racionalizado. Só que ele não tem um peso ou qualidade, como eu falei num vídeo do Nexo do Filosofia Racional, que eu tentei neutralizar a racionalidade porque eu tenho tendências negativas. Filosofia é simples. Pensamento filosófico é o ponto de interrogação. Tudo aquilo que volta para um pensamento mais espontâneo, um pensamento artístico, um pensamento fluido, um pensamento vaporoso, aquilo que tira o peso, aquilo que tira as estruturas, aquilo que tira as fronteiras, aquilo que questiona. Filosofia é simplesmente isso. A minha teoria sobre a filosofia é a seguinte. Ela é como se fosse uma dualidade que não é dual. Ela tem duas naturezas que são complementares, mas não são diversas uma da outra. Ela está viva e ela está morta. A filosofia está morta quando você não tem mais o que questionar. Vou pegar uma caneta aqui para fazer o exemplo que eu sempre faço com a caneta. Uma caneta. Isso aqui é filosófico? Não, é o nome, é uma caneta. Plástico é filosófico? Não, é um material químico. Não é filosófico, é um material feito de elementos químicos, que tem um peso, uma estrutura física, um volume, uma cor ou transparência, uma materialidade, uma solidez, um reflexo, propriedade, liso, atrito, não sei. Coisa que o tato, que o sentido sentem. Carga histórica, carga de criação, tem tinta que é feita de tal material. Tem uma ponta metálica aqui dentro. Essa ponta metálica eu não tenho a mínima ideia do que é feito. Isso tudo aqui é racionalidade aplicada. Isso aqui é linguagem aplicada. Filosofia é quando eu questiono o que é isso aqui. Quando eu questiono o porquê isso existe. Quando eu questiono como isso existe. Quando eu questiono o processo de existência. E quando eu questiono a realidade no presente. Por que isso aqui é uma caneta? Por que não tem outro nome? Por que essas estruturas são dadas como é estrutura? É a parte ou é a soma? O que é plástico? Como eu posso dizer? Qual a interação do plástico? Qual a velocidade do plástico? Qual a potência do plástico? Por que ele queima? Por quais as propriedades do plástico? Tudo isso é filosofia. A caneta, quando ela é uma caneta, a filosofia está morta. A filosofia está inerte. Quando eu questiono a caneta, eu estou desracionalizando. E eu estou literalmente filosofando. Eu estou literalmente questionando. Imaginando. Pondo criatividade. Retransformando. Ressignificando. Investigando. Isso é filosofia. Todas as áreas são feitas de filosofia. A filosofia é o cerne que dá a letra do negócio. É como se todas as áreas fossem num papel branco. A filosofia é aquilo que escreve no papel branco. E o resultado daquilo são as palavras e a linguagem filosófica. A linguagem filosófica não é a mais filosófica. Ela é o processo. A filosofia é o processo de escrita no papel branco. O resultado que é escrito no papel branco não é a mais filosofia. Se for, no caso, falar de elementos químicos, está falando de química. Se for falar de, sei lá, o peso disso aqui, o tamanho, quantas moléculas estão aqui, estou falando de matemática. Se for falar da história da caneta, é da história do plástico, é da história do metal, é da tração do metal, está falando da história. Falar de onde foi minerado esse metal. Geografia. Se você falar em que planeta, se ela funciona fora ou não da atmosfera, essa caneta aqui, por causa da gravidade, está falando de astronomia, de astrofísica. Se você falar de usar essa caneta aqui para, sei lá, construir junto com elas uma casa de canetas, está fazendo arquitetura. Entendeu? Se você usar tinta para desenhar alguma coisa, está fazendo arte. Ou algo chamado artístico, que é um desenho, que é um retrato simbólico. Então, filosofia não está viva mais. Aquela é a carta escrita. É a realidade manifesta. A filosofia é quando você reutiliza a criatividade. É quando você volta para o campo artístico. É quando você volta para o questionamento. Na linguagem, na sociedade e nas interações humanas, a gente tem uma tendência muito forte a ficar preso a verdades, a dogmas ou a estruturas, digamos, materiais de realidade. Que nos dão sentido e significado, propósito e direção, volume, distância, espaço e tempo. Tudo isso é realidade. Tudo isso compõe realidade e todas essas coisas são fundamentais. São princípios ativos e necessários para que a gente consiga dizer alguma coisa. Filosofia é questionar tudo isso. Filosofia é questionar a parte, o todo, a relação da parte do todo. Questionar as fronteiras da parte, as fronteiras da completude do todo. Questionar tudo. Filosofia é aquilo que não está na academia. Porque na academia você ensina a história da filosofia, que é a leitura, que é o dogma, que é o sistema. O sistema de um filósofo não é mais filosófico. É um sistema, ele é fértil no sentido de que ele volta a ser filosófico, no sentido de que, como eu falei, ela vive e morre, vive e morre. Ou seja, quando você terminou o sistema, ele morreu. Ele revive quando alguém lê o sistema, porque ele está interpretando. Interpretar é aprender a ler, é reler. Reler é pensar, pensar é questionar. A partir do momento que você entende o sistema filosófico, morreu de novo. Você para de pensar. Não tem mais questionamento. Então, filosofia é ferramenta. Filosofia é aquilo que possibilita você a manter o movimento constante. Porque se não existisse filosofia, não existiria perguntas. Se não existisse perguntas, como diabos você saberia as coisas? Tipo, você consolida que tem números. Aí você fica no axioma. Axioma matemático. Tudo bem, temos números. Mas a matemática é móvel. Ela é fluida. Por quê? Porque ela vive constantemente calculando. Todo cálculo, para buscar uma resposta, é um processo filosófico. Toda resposta não é um processo filosófico. A resposta é uma materialização da racionalidade humana. Eu não estou dizendo que a racionalidade é menor ou pior que a filosofia. As duas são neutras. Tanto a racionalidade quanto a filosofia. O ponto é que filosofia é uma faculdade humana, intelectual, que não faz nada mais nada menos do que deixar as coisas em constante transformação. E tudo aquilo que está em transformação, que está em renovação, que está em adaptação, em realocação, é filosofia. Se você mover uma cadeira de lugar, ela está tendo uma espécie de movimento filosófico. No sentido de que ela deixou de estar em uma posição de espaço. E ela está em outra posição de espaço. Você questiona-se. O que moveu a cadeira? Por que a cadeira se moveu? O que é a cadeira? Por onde ela se moveu? Ela está aonde? O que é movimento? Como ela se moveu? Tudo isso é um processo de questionamento. Se você obtiver respostas absolutas, não existe mais filosofia. E a gente busca, com afinco, com força, respostas. E o pior, a gente para de fazer perguntas. A cadeira continua sendo cadeira. O movimento continua sendo movimento. Ela se arrastar, continua sendo se arrastar. E a gente racionaliza o mundo. Um projeto de racionalização do mundo é um projeto de esterilidade. Ele deixa o mundo estéreo e deixa o mundo inflexível. E, em certo sentido, insensível. Porque a sensibilidade é a renovação do questionamento. Então, toda vez que você se sente alguma coisa, você está fisicamente questionando o mundo. Quando você vive, você está filosoficamente interagindo com o mundo. Porque você está mudando de forma. Você está, a cada instante, transcendendo através de um novo patamar, dentro da imanência da existência. Ou seja, dentro do englobamento total da existência. Transcendendo em si mesmo a sua forma. Transcendendo em si mesmo a sua realidade. E se realizando a cada instante. O que é um instante? Não sei. Desculpa pelos cachorros dos vivinhos estarem bem afoitos hoje. Mas tudo bem, faz parte. Voltando. Isso é filosofia para mim. É a minha teoria de filosofia. E ela não tem hierarquia. Uma criança faz filosofia. Um velho faz filosofia. Alguém que está na história faz filosofia. Alguém que está na filosofia faz filosofia. Alguém que é um gari, é filósofo. Alguém que é padeiro, é filósofo. Por quê? Porque está experimentando a ciência completamente baseada no questionamento e na filosofia. Na retransformação. Enfim. Na imaginação e na criatividade. Que volta para o pensamento artístico. Então a filosofia é uma válvula. É uma ferramenta de válvula. Onde conforme ela abre-se, ela se expande, ela se torna muito fluida, muito plasmática. E nisso ela vai para o campo da articicidade. O campo do pensamento artístico. Ou seja, ela não é racional. Quando ela racionaliza-se novamente, ela fecha a válvula. E ela se solidifica. Ou seja, ela se materializa. Quando a filosofia se materializa, ela perde a potência. Quando ela perde a potência, ela deixa de ser filosófica. E ela meio que morre. Ela nunca morre plenamente, do mesmo modo como ela nunca pode ser plenamente viva. Por que ela nunca pode ser plenamente viva? Porque ela está sempre se transformando. Uma coisa que se transforma não pode viver no sentido absoluto da vida. Ou seja, uma vida absoluta seria uma vida que nem se transforma. Entendeu? A filosofia é uma vida. E é que nem eu falo aqui, é filosofia viva. Ela é uma vida em fluxo. É uma vida em fluxo. E ela não pode ser uma vida absoluta. Ela não pode ser uma vida sólida. Porque quando ela é uma vida sólida, ela não é mais filosófica também. Ou seja, toda filosofia plenamente filosófica não é absoluta. De maneira alguma. E no oposto, toda filosofia plenamente não filosófica é absoluta. O que é a racionalidade. Mas eu não estou dizendo que a racionalidade é negativa. Novamente, ela não é negativa. Ela funciona para dizer as coisas. Quando eu perquestiono o que? Uma caneta? Eu estou fazendo filosofia. Mas eu estou falando caneta. Não estou falando caneta. Então aqui também tem racionalidade. E a racionalidade é moldada por simbologias artísticas. Que estou me referindo a um objeto representativo que é a caneta. Pensamento artístico. Estou sentindo a caneta. Sensorializando a caneta. Pensamento sensorial. Estou pondo na linguagem. E me expressando vocalmente. Me expressando na interação. Na correlação de forças aqui. Que é a linguagem de comunicação. Não necessariamente informativa. Mas comunicação de existir cooperativamente. E codependentemente. E lado a lado. Em paralelo. Estou existindo junto a caneta. Estou me comunicando com a caneta. Pensamento linguístico. Entendeu? Então está imbuído aqui o pensamento linguístico. Pensamento sensorial. Que eu digo que é sensorial. Mas enfim. Vá saber o que é o eu. E o que é aquilo que sente. O que é o cérebro. Onde está o meu eu. Eu sou composto das minhas partes. Ou das heranças herdadas. Dos meus antepassados. O meu português é o meu português. As palavras que eu falo são as minhas palavras. Como assim? Entendeu? É sempre uma questão. Então nisso tudo. Eu estou fazendo filosofia fluida. Ou seja. A válvula está aberta. Mas. Para mim poder fazer filosofia fluida. Ela está racionalizada. Porque ela está dentro do campo da linguagem. Está dentro do campo da sensorialidade. Da expressão. Está dentro do campo artístico. Da simbologia e representação. E da criatividade. Da imaginação também. Da transformação. De uma realidade lúdica. De uma realidade mágica. Tenho que fazer o pensamento mitológico também depois. Mas. Isso foi um apêndice. Divaguei um pouco. Mas voltando. Então filosofia é tudo isso. Entendeu? E. E tudo isso compõe a filosofia. A partir daqui. Ou seja. São o pensamento moral. Pensamento emotivo. Pensamento político. E outros pensamentos que eu vou criando no decorrer. Não tem uma hierarquia isso aqui. É uma soma. É um englobamento de partículas que. A soma não é o todo. A parte das. A soma das partes não é o todo. E o todo não é somado pelas partes. Porque isso é uma grande. Efervescência. É um plasma. Entendeu? E não tem realmente. Partes. E não tem realmente todo. E quando você isola uma parte. Ela não necessariamente é uma parte. Quando você isola um todo. Não necessariamente é o todo. Eu sei que isso é bem. Tem uma lógica. Isso é a lógica indiana. Aquelas lógicas bem. Fuse. Que é bem. Madhyamaka também. De filosofia tibetana. Nagarjuna. No caso. Do Song Kappa. Que é uma das vertentes que eu acabo. Sendo influenciado. E. Fica nesse paralelo confuso. De afirmações. Não afirmativas. Será que se pode dizer assim. Mas. Terminando. Isso é o que eu entendo. Por pensamento filosófico. E pensamento filosófico. Não tem hierarquia. E todos os filósofos. Eles são. E não são filósofos. Ao mesmo tempo. Eles são. Fomentadores. Da cultura. São. Artistas. Que. Tem uma obra. E a obra. É um sistema filosófico. Que ela tem. Uma interpretação. Que é aquilo que humanos. Interpretam. Culturalmente. Também. É. Completamente. Enviesado. Porque é a leitura de contexto. Não é anacrônica. Então. Cada vez que você lê. Platão. É um novo Platão. Platão original. Nunca existiu. Ele nunca. Pode existir. Porque ele é composto. Da cultura. E da sociedade. Onde ele era presente. E você. Ao ler Platão. Não está lendo Platão. Está lendo seu Platão. Que. Se você lê Platão. Em 1910. É uma coisa. Se você lê Platão. Em 2000. É outra coisa. Se você lê Platão. Em 2001. É outra coisa. Se você lê Platão. Mês que vem. Ou. No dia seguinte. Depois do mês que vem. É outra coisa. Nunca é a mesma coisa. Sempre é uma releitura. E sempre é uma. Formatação. Reformatação. Reenquadramento conceitual. Represamento. Na forma. Informação. Enfim. É. Informar o Platão. E. Racionalizar o Platão. E dogmatizar o Platão. E. A gente faz com tudo. Absolutamente tudo. E isso é cultura humana. É fazer isso. E isso só pode ser transformado. Retransformado. Primeiro. Porque a natureza transforma. Então a gente não consegue. Manter. Nem quem a gente queira. E segundo. Porque a gente pensa. Filosoficamente. E pensamento filosófico é. Investigar. E novamente. Solidificar. E novamente. Investigar. E novamente. Solidificar. Eternamente. Até que a espécie humana morra. Ou acabe. E. Filosofia não é exclusividade dos humanos. Antropocentrismo é uma coisa muito feia. Que a gente tem que abandonar. No sentido. Não abandonar. Logicamente. A gente é humano e tal. Mas. Tem que. Qual é a palavra? Tem que se libertar um pouco do antropocentrismo. Tem que seguir em frente. Tem que. Desbitolar. Enfim. Se libertar um pouco mesmo. A palavra é essa. Respirar. Humanos precisam respirar para além do antropocentrismo. Ou seja. Para além da nossa cultura. Para além da nossa racionalidade. Para além da nossa. Núcleo. Auto. Auto inferido. Que a gente sempre se refere a nós mesmos. E nisso. A filosofia ajuda. Ou seja. Os outros seres vivos. Tem cultura. Tem linguagem. Tem sensitividade. Tem racionalidade. Tem filosofia também. Logicamente. Que não do modo como a gente entende. Filosofia intercultural. É. As diversas maneiras que as culturas se expressam. E questionam o mundo. E filosofia. Natural. Ou não sei. Talvez. Fora do campo antropocêntrico. Que é do campo humano. Também existe. Existe o questionamento dos animais mamíferos. Eu não tenho a mínima ideia qual é eles. Porque eu não falo a mesma língua. Eu não tenho sincronia de comunicação com eles. Eu não consigo. Depende do animal. Claro. Quando um cachorro investiga com o nariz a terra e cava a terra. Ele está filosofando. Do mesmo modo. Quando você. Por acaso. Planta uma semente. Você está filosofando. Porque você está questionando. A natureza. De maneira empírica. E se caso a semente nascer. Você tem um certo produto. Um certo resultado. Você pode questionar. O resultado da semente. Ou você pode. Dizer que ela é uma semente. Mas dizer que ela é uma semente. É um processo de interação. Porque você nunca vai saber se a semente vai ou não. Qual é o nome? Qual é a semente? Rompe. Germina. Germina. Você nunca sabe se a semente vai ou não germinar. Então você tem uma dúvida. Se você tem uma dúvida. Você tem um questionamento. Se você tem um questionamento. Você está filosofando. Entendeu? É simples. E não é acadêmico. E não interessa. Se você está falando Harry Potter. Eu falei isso na filosofia. Uma vez lá no departamento. Ficaram bravos comigo. Eu falei que Harry Potter é equivalente a Platão. Imagina o Bach. Para os conservadores. Porque são pessoas já estruturadas. Pessoas com um certo viés de mundo. Uma posição no mundo. Uma posição de verdade na realidade. E a ofensa que você falar. Que Harry Potter é tão filosófico quanto Platão. Por quê? Porque você não está lendo Harry Potter de maneira filosófica. Você está lendo Harry Potter de maneira literária. Que também é filosófica na verdade. Porque não tem fronteira. Como eu falei na verdade. Mas. Ou enfim. No modo de outro. Não tem hierarquia meu filho. Você pode ler. É o Pequeno Príncipe. Pode ler Platão. Pode ver um anime. Pode ver uma série. Pode ver um filme. Pode ler um mangá. Pode ver um filme pornô. Se você quiser. É filosófico. É tão filosófico quanto qualquer filósofo. Quanto qualquer sistema. É tão significante. Tão importante. Quanto qualquer coisa. A parte está no todo. Não interessa se você quer ser ou não. Dono da verdade. Ou dono das estruturas da realidade. E isso aqui eu debato muito nas OCPs. Na verdade. As OCPs. Elas são uma compilação. Da desantropocentrização do humano. Desantropocentrização. Pode ser. Então. Essa é a pegada. Entendeu? A pegada é. A gente tem uma cultura. Que se tornou uma regra. Que se tornou alienada. Que se tornou sim. Dogmática. Que se tornou sim. Ideológica. Que se tornou sim. Cultuada. Que é filosofia na academia. E por isso que eu falei. Que eu sou velha negra. E por isso que eu falei. Que sou um herege. E por isso que eu falei. Que sou uma anomalia. Na filosofia. Porque eu falo. Esse tipo de coisa. Sem peso na consciência. Entendeu? E. Todo mundo. Que estuda filosofia. Por princípio. Reveste-se. Com esse terno. Com essa roupinha. E. Eles não vão aceitar. Alguém bizarro. Que fala esse tipo de coisa. E por isso. Que eu não estou fazendo mestrado. E doutorado. Mesmo que eu até pudesse. Dá um trabalho do caralho. Eu sei. Eu sei como é que é a vida acadêmica. Eu não desrespeito. Eu conheço. Os meus amigos. São todos acadêmicos. Eu respeito. Profundamente. Eles. E o que eles fazem. E eles são filósofos comentatoriais. Eles não são filósofos. Digamos. Eles têm a originalidade. Na leitura. Na releitura. Como eu falei. A leitura é constante. A releitura é constante. Então vive em transformação. Então vive em retransformação. E ressolidificação. Isso é processo filosófico também. E a filosofia que eu chamo de filosofia comentatorial. Agora. Não é filosofia sistemática. Isso aqui é uma filosofia sistemática. Por quê? Porque eu estou fazendo a mesma coisa que eu estou criticando. Eu estou conceituando. Organizando. Sistematizando. Mas o processo é filosófico. O resultado é filosófico? Não. O que eu estou fazendo aqui. Não é a verdade. O que eu estou fazendo aqui. Não tem peso. É neutro. O que eu estou fazendo aqui. Não significa nada. É vazio. Primeiro que não tem eu. Segundo que não sei o que é o outro. Terceiro que aqui. É simplesmente uma elaboração cultural. Uma expressão individual de uma pessoa que pensa. O pensamento não é meu. A linguagem não é minha. O interlocutor não sou eu. E eu sou composto de infinitos interlocutores que compõem a minha cultura. E mesmo eu só falando essas coisas. Que é composição. Tudo isso é questionável. Tudo que eu falei é questionável. Tudo é posto em dúvida. Tanto é que. A maioria das pessoas que estudam filosofia. Estão fazendo filosofia. Se chegarem a ver esse vídeo. Estão fazendo filosofia. Ao negar o que eu estou falando. Ou seja. Eles são tão filosóficos quanto eu. Eu não estou fazendo uma afirmação. Eu estou fazendo uma elaboração. Essa elaboração é um processo. E eles questionam esse processo. Eles questionam a elaboração. Eles estão sendo filósofos. Então eles estão sendo tão filósofos quanto Nietzsche. Tão filósofos quanto Platão. Tão filósofos quanto Nishitani. Tão filósofos quanto. A filósofia Buntu. Da África. Da Europa. A Oceania. Os aborígenes. Os homens das cavernas. Todo mundo está tão filósofo quanto o outro. Não tem hierarquia, filho. Não tem hierarquia. Pelo menos isso é um pouco dogmático. Eu estou fazendo isso. Você pode afirmar que tem hierarquia. E você pode sim defender que tem hierarquia. Mas você vai se questionar que você não é absoluto. Ou se não você quer ser absoluto. Pode tentar ser absoluto. Mas você não vai conseguir ser absoluto. Ou mesmo que você consiga ser absoluto. O problema não é meu. Porque o caos impera. E eu falo isso aqui de maneira cótica. Porque o caos impera. E o caos é a ordem, na verdade. Para brincar, né? Porque o caos e a ordem não são diversos. Eu estava brincando com uma colega esses dias. Brincando, né? De que se o ímpar... Se só existisse o ímpar e não existisse o par. O par estaria dentro do ímpar. E o ímpar seria tanto o ímpar quanto o par. E é a mesma coisa com o caos. A mesma coisa com o infinito. A mesma coisa com o finito. Se não existisse o infinito. Se existisse só o finito. O infinito estaria dentro do finito. Se existisse só o humano. E não existisse nada além do humano. O inumano estaria dentro do humano. Que é o que é antropocentrismo, na verdade. Se não existisse o outro. Se existisse só eu. O outro estaria dentro de mim. Então essa é a pegada, entendeu? E eu seria tanto eu quanto o outro. Do mesmo modo que eu estou tanto certo quanto errado. Ou seja, não existe certo e errado. Mas o mesmo tempo existe. Do mesmo modo como eu posso dizer que... As coisas são assim. E não tem resposta e tem resposta ao mesmo tempo. E não tem realidade e tem realidade ao mesmo tempo. E isso é bem madiamaca, na verdade. Porque eu sou bem... É... Sei lá, eu gosto. Mas para vocês verem. Eu sou estranho. E eu sei. Eu sei que sou irracional, né? Entre aspas, irracional. Eu sei que sou excêntrico. E eu sei que eu sou diverso. Mas eu não sou. Nem excêntrico, nem diverso, nem estranho. Porque eu sou normal. Assim como todo mundo. O ponto é que eu falo coisas... E penso coisas estranhas. Ou falo coisas diferentes. Ou não são diferentes. Talvez não sejam diferentes. Talvez não sejam estranhas. Mas eu estou tentando pôr em linguagem isso. Mas não afirmativamente. Então eu estou neutralizando a própria... Toda vez que eu afirmo, eu neutralizo. E ah, você vai falar. Não, mas isso é... Critique do jeito que você quiser. Você pode criticar do jeito que você quiser. Do mesmo modo como eu posso me expressar. Do mesmo modo que eu quiser. Do mesmo modo como uma pedra funciona. Como uma pedra funciona. E como humanos funcionam. Como humanos funcionam. Humanos funcionam de maneira plena. Pedras funcionam de maneira plena. Pedras são elas. Mas humanos são eles. Então você é humano. Eu sou humano. Fazemos essas coisas. Estamos num debate. E eu sou um pé no saco. Eu sei. Falando socialmente falando aqui. Interações interpessoais. Com os meus amigos. Eu sou complicado. Eles ficam irritados. Por causa desse tipo de raciocínio que eu faço. E eu sei que é chato. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso aqui é o... É a parte do... Importante. É uma parte central aqui. Como eu sou formado em filosofia. Mas não por causa disso só. Mas porque eu faço isso desde sempre. Antes de entrar na faculdade. Aliás. A faculdade não me ensinou quase nada. No sentido de questionamento. A faculdade só me ensinou um monte de... Métodos. Metodologia de leitura. E de questionamento. Possível. Mas não a questionar. Ela me ensinou métodos de questionamento. Mas não a questionar o texto. Então é mais ou menos isso. Então ela não questionou de verdade. Ela tem métodos de leitura. Mas voltando. O ponto é. Até me perdi. De modo ou de outro. Filosofia é essa amálgama complexa. Essa amálgama complexa que sempre está influído. E quanto mais plasmático for. Quanto mais irracional for. Mais filosófico é. Mas ela tem que ser comunicativa. Se ela for comunicativa. Ela não é mais filosófica. Informativa. Ela informa o outro. Ela se torna. Linguagem aplicada. Racionalidade aplicada. Determinada. E não é mais filosófica. Essa é a minha teoria. E acho que me estende demais por aqui. E acho que vocês já estão irritados comigo. E... É. Eu sou bem complexo. Eu acho. Bom. No sentido. Ah. Voltando. Só para falar do senso comum. Das relações interpessoais. Quanto de porrada eu já levei. Por causa de... Enfim. Ser o mestre do caos. Tentar brincar com o caos. E tirar da zona de conforto as pessoas. Ou a mim mesmo, na verdade. O tempo inteiro. Muito. Muito o tempo inteiro. Eu sou assim comigo mesmo. Enfim. Aqui era central. Esse vídeo era central. É exatamente por isso. Porque... É da minha área. E virou também um pouco de... É... Autoindulgente. Tá falando de mim mesmo. No sentido de processo filosófico. E acabou que eu... Devo ter feito uns 4, 5 minutos de vídeo. Que eu não deveria existir. Mas agora já era. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo vídeo. Do pensamento filosófico. Do filosofia comportamental. Pensamento cultural. Provavelmente... Emotivo. Ou moral. Eu não sei qual dos dois eu vou fazer. Eu estou julgando o político pra frente. E... E é isso. E... As coisas vão ficar até mais engraçadas depois. Falar o pessoal aí. Desculpa qualquer coisa. Sei lá. Não fiquei muito bravos. Não fiquei muito bravos. Principalmente quem é da área. Por favor. Não fique bravos. É... E... Vocês não são donos da verdade. Vocês não estão donos de nada. Na verdade vocês não têm posse de nada. Se vocês tivessem posse de alguma coisa. Vocês não morriam. Ou vocês não podiam ser roubados. Ou vocês não podiam ser contraditos. E não existe realmente a posse de uma verdade. De uma moral dessas coisas. Mas eu estou sendo chato. Aqui. E eu sei que dói. Ser esvaziado. Mas enfim. Até mais aí pessoas. Falou. Tchau. Tchau.